Países que mantêm relações diplomáticas há décadas, como nós havíamos falado, Brasil e Israel vivenciaram nas últimas semanas uma série de episódios que, segundo diplomatas, criaram tensão entre os governos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A série de eventos que tensionou as relações entre os dois países tem como pano de fundo o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas. Eu vou bem além porque a gente está respeitando a escrita do jornal, mas não é o grupo palestino não, esse bando de terroristas e marginais chamado Hamas, na faixa de Gaza. O conflito começou no dia 7 de outubro após uma série de ataques coordenados pelo Hamas que resultou na morte de pelo menos 1,4 mil pessoas, 1.400 pessoas. Como resposta, Israel lançou uma campanha militar na faixa de Gaza que, segundo o Ministério da Saúde da região, controlado pelo Hamas, veja, as informações vêm de um ministério cuja dados foram emitidos ou coletados pelo Hamas. O mesmo que diz que não fez nada em Israel, só fez uma invasãozinha, não assume que degolou crianças, estuprou mulheres e metralhou pessoas. São eles que estão dizendo. Por que eu faço essa ressalva? Porque são eles que estão dizendo que já matou a invasão de Israel, mais de 10 mil pessoas. O governo brasileiro emitiu notas condenando os ataques praticados pelo Hamas, por um lado, e por outro tentou viabilizar uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que previa o cessar-fogo. Tem um monte de coisa, mas vamos direto àquele outro pontinho. Pelo menos três eventos vêm criando tensão entre os dois países. O primeiro deles, neste momento, o encontro entre o embaixador do país no Brasil, Daniel Zunshine, com parlamentares de oposição e com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A demora na liberação pelo governo israelense de brasileiros e seus familiares, ou seja, estão acusando o governo de Israel de estar brincando, o governo de Israel não brinca, tem vergonha na cara, que tentam deixar a faixa de Gaza para fugir do conflito e as declarações de autoridades israelenses sobre uma operação da Polícia Federal que prendeu dois brasileiros suspeitos de fazerem parte dos resbolar e planejarem uma série de ataques no Brasil. Ah, Serrão, só você com teu jornalismo investigativo é capaz de dissecar esse conjunto de problemas criados por essas pessoas que adoram criar problemas. Vamos lá, resbolar no Brasil. Vamos entrar na máquina do tempo? Vamos dar um pulinho no dia 12 de maio de 2006. Vocês se lembram do que aconteceu nesse dia? Foi o dia que em São Paulo parou, porque houve o famoso ataque do PCC. Se lembram? Morreu muita gente daquele ataque, teve uma resposta dura das autoridades de segurança. Atribuem-se aí 800 mortes. Não é pouca coisa, não. Só de agentes de segurança foram 59, se eu não me lembro, não estou enganado na lembrança, e de bandidos, 700 e pouco. Foi um negócio de louco. Para vocês terem uma ideia, naquele momento tinha uma demanda gigantesca sobre órgãos, doação de órgãos. A demanda foi esgotada só com aqueles acontecimentos. Isso pouca gente sabe disso, tá? Isso é um dado real. Zerou o sistema de doação de órgãos com aquela doideira daqueles ataques. Porque tinha gente ali que você não sabia nem quem era, não tinha nem família. Não tinha como atribuir a quem era, efetivamente, aquela pessoa que morreu. Por 800 mortes no total. Por 800 mortes no total. Então, não se tem a ideia do Brasil de barbaridade tamanha. Mas o que isso tem a ver com o Rizbola? Alguns daqueles ataques, na época, foram atribuídos em sua precisão. Os órgãos de inteligência das Forças Armadas concluíram que só gente com habilidade de terrorista do Rizbola poderia praticar um atentado daquele tipo. Então, naquele momento, já se acendeu o sinal de alerta de que poderia haver a presença de gente do Rizbola, do terrorismo internacional aqui no Brasil. Em 2008, chegou, o Ministério Público começou a investigar com mais profundidade e descobriu que tinha sim. E agora, mais recentemente, o Serviço de Inteligência de Israel, o famoso Mossad, apresentou a denúncia, junto com a CIA norte-americana, foram as duas bases de denúncia, apresentaram a informação à Polícia Federal de que havia dois brasileiros com dupla nacionalidade que faziam parte ali do Rizbola e que planejavam atos terroristas aqui no Brasil contra a comunidade judaica. Olha o nível de loucura, né? E, vejam, isso daí tinha o objetivo de tumultuar ainda mais o Brasil, engasopar, desculpe o trocadilho infame com Gaza, ainda mais as relações entre Brasil e Israel, e seguir a teoria do terror. O terror que está sendo apoiado, de maneira incrível, não dá para acreditar nisso, pela esquerda sem noção tupiniquim. É assustador. Olha que coisa curiosa. As pessoas acham que isso é apenas elucubração filosófica ou teoria da conspiração. Não é, não. O que eu vou falar aqui, apenas comentários e fofocas que havia quando eu morava no sul do Brasil. De que havia determinados bares, restaurantes que eram sustentados por dinheiro do exterior, por grupos que trabalhavam com política no Oriente Médio. Eu nunca quis entender bem o que era, mas simplesmente colocava ali, para que isso desenvolvesse o negócio, esse negócio regenerasse o dinheiro, e esse dinheiro fosse convertido, de alguma maneira, em apoio a grupos no Oriente Médio. Nunca entendi o que é, nunca quis saber o que é, porque tem certas coisas, como dizia o meu grande professor Oliveiros Ferreira, dizia, meu filho, tem coisa que você não deve nem pensar, porque as pessoas ouvem. Foi esse Oliveiros Ferreira. Oliveiros era um cara espetacular. Foi o meu orientador durante a noite. Tava um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Da história do Brasil. Grande editorialista do estado de São Paulo. Gênio. Gênio do jornalista. E detalhe, ele foi editor-chefe, tirando a família Mesquita, foi o Júlio de Mesquita, o Júlio de Mesquita filho, o Júlio de Mesquita neto, o Rui Mesquita, só o Rangel Pestana e ele foram. De fora da família. De fora da família. Só o Rangel Pestana e ele. O resto, todos foram da família. Então, ele é uma figura histórica para o Brasil, né? Mas ele sempre dizia isso. Meu filho, tem coisas que você não deve pensar, porque nas tuas expressões faciais fica claro o que você pensou. Então, é melhor você nem pensar. Então, quando eu olhava, dizia melhor eu nem sabia do que está se tratando. Deixa quieto. Mas havia suspeitas de que grupos como o Hezbollah estivessem transitando pelo Brasil, investindo, fazendo negócios, fazendo o que quer que seja, inclusive formando quadros. Isso era o que se falava. Fofoca. Não cabe a mim estar investigando fofoca. A mim cabe ouvir a fofoca e dizer isso é fofoca. Mas a Polícia Federal tem a obrigação de estar investigando. A Agência Brasileira de Inteligência, no setor de contra-inteligência, tem um dever de estar investigando. Por qual razão? Porque são grupos terroristas. Ah, mas é que o Hezbollah tem uma parte de movimento social e tem um partido político, além de ter a sua parte militar. E a sua parte militar é que combate o Estado de Israel. Isso é palhaçada. Eu não vou fazer de conta que por que num determinado partido tem um grupo que mata todo mundo, mas tem um grupo que fica lendo livros e criando bibliotecas, que é aquele grupo que cria bibliotecas, que é o grupo de verdade. Não, o grupo de verdade é todo. E a biblioteca é uma fachada. Sim, sim. Ora, porque, com todo respeito, é muito mais fácil ser uma fachada aquilo que prega a paz do que aquilo que prega a guerra. A guerra é o ato. Ora, aquele que está utilizando o ato do terror é a ação. O resto é tudo fachada. Por isso que parte expressiva do mundo considera o Hezbollah uma organização terrorista, tal qual considera o Hamas, só aqueles que não querem ver. E aí é que a gente fica vendo. Olha, o ato, quando você trouxe o ato do Hezbollah, suspeita de que eles estivessem treinando. Você quer ver outras suspeitas que havia? Parte do tráfico de armas no Brasil se dava pela triplice fronteira, no momento em que se dizia que se dava pela triplice fronteira. E ali, a grande preocupação era a possibilidade de ter grupos radicais, fundamentalistas e terroristas que estavam ali fazendo o tráfico de armas e fazendo treinamento para indivíduos. Essa também foi uma hipótese bastante concreta, pesquisada duramente pela Polícia Federal e com evidências. tanto para tráfico de arma, de gente, droga, lavagem de dinheiro, esquentação de dinheiro, relação com o crime do Banestado, relação com... Aí o negócio vai evoluindo. Porque os grupos criminosos, por mais que eles sejam especializados e eles hajam uma competição em determinado sentido de grupos, quando atuam no mesmo segmento, eles também colaboram quando eles não estão trabalhando no mesmo segmento. Por exemplo, se eu estou traficando armas, eu fico vendendo armas para quem trafica drogas, que se aparelha com quem faz terrorismo, que faz com quem está traficando seres humanos. Não, e muitas vezes o terror e a ideologia, eles dão uma enganada para os verdadeiros negócios por trás deles. No fim das contas, não é fora nada, você faz lá a prova real, você chega à conclusão que, na verdade, eles estão fazendo business, negócio. É grana que rola. Não é ideologia, não é terror, não é a guerra. A própria guerra, a gente já falou sobre isso, a guerra tem uma ironia, ela é algo que faz, promove o pleno emprego de fatores econômicos. A guerra é uma contradição, ela destrói, mas ela permite grandes investimentos que depois podem gerar até uma construção. Olha que coisa que você falou. É contraditório, mas é o valor real.